E a gente tem informações de uma confusão em um condomínio no Benedito Bentes, parte alta da cidade. Um policial teria descarregado dois pentes de pistola atirando para cima, causando pânico aos moradores. O repórter Bruno Protássio continua na central de flagrantes ao vivo e traz para a gente essas informações. Bruno, o que aconteceu? O porquê dessa confusão? Olha Maria, através dessas informações a gente não tem ainda a confirmação do que de fato aconteceu. Mas nós recebemos vídeos deste homem que foi identificado como policial militar. Nós não temos a identidade dele ainda, mas nas imagens é possível perceber ele realmente atirando para cima. Estava com a arma na mão. Estas imagens são do circuito interno do próprio condomínio, que fica no Benedito Bentes, na parte alta da cidade. E nelas a gente observa este homem atirando para cima. E através dessa repercussão, principalmente após a confirmação dele se tratar de um policial militar, a própria PM emitiu nota, informando que ficou sabendo do fato do ocorrido e já comunicou à corrigidoria que vai apurar o caso para buscar mais detalhes. Este caso circulou bastante com as imagens que nossa produção recebeu através desses vídeos. E agora a própria corrigidoria da Polícia Militar vai buscar mais informações para saber o motivo, o que teria acontecido para o policial ter sacado a arma e ter dado disparos para cima no condomínio. E também mais detalhes desta ocorrência de ontem. Volto com você, Maria. Maria.